Muito bem, então, bom dia a todos os senhores deputados, senhoras deputadas e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Então, havendo coro regimental, sou a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em primeiro momento, submeto para discussão a ata da reunião anterior que já é distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão, em seus gabinetes. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, caso o contrário se manifeste, aprovado por unanimidade. Quero, nesse momento, aqui, informar o recebimento do ofício de número 50, barra 2021, datado de 24 de agosto de 2021, de autoria da Câmara Municipal de Vereadores de Vargião, que encaminha a moção de apelo de número 05, barra 2021, solicitando a rejeição da proposta de emenda constitucional número 32, 2020. Então, é só a comunicação. Agora, para discutir, e também para a votação, o requerimento de autoria, deste que vos fala, deputado Volnei Weber, que requer a tramitação em conjunto nesta comissão, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças de Tributação do PLC, de número 0016,4, barra 2021, que institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina, RPC-SC, e altera a lei complementar número 661, de 2015. Esse, na verdade, é o programa de incentivo à migração, é o PIN, onde já temos também um cronograma aqui para tramitação, onde o cronograma diz o seguinte, 1. Aprovação de reunião conjunta da CCJ, Comissão de Finanças e também Comissão de Trabalho, no dia 21 e 22 do 9, e a abertura de prazo para emendas e diligências no dia 22 de setembro até 1º de outubro, ao meio-dia. Item 2. Dia 6 de outubro, quarta-feira, a apresentação de parecer preliminar com abertura de vista coletiva para todos os membros das comissões. Item 3. Dia 19 de outubro, a apresentação dos pareceres conclusivos das comissões e votação com a conclusão do processo nas comissões e encaminhamento ao plenário. E no dia 20, item 4, 20 de outubro, a inclusão da matéria no plenário para discussão e votação. Então, em discussão, o requerimento. Não querem discutir em votação. Os que concordam, como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando sequência. Nós vamos para a ordem de discussão de projetos. não temos aqui ainda a presença da deputada Paulinha, que tem projeto aqui para relatar. Dando sequência, convido e já cumprimento também o deputado Nazareno Martins e passo a palavra ao mesmo para relatar o projeto 03, o PL 0301.0 barra 2021. Com a palavra, nobre companheiro deputado. Nazareno Martins. Cumprimento o nosso presidente, o ano e verbo, ao deputado Sargento Lima, ao Fabiano da Luz e aos que estão em vídeo. Senhor presidente, eu tenho o parecer do projeto de lei 301.0 de 2021. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que tem por objetivo alterar o artigo 3º da lei nº 17.434 de 2017, que autorizou a desaptação e doação de imóvel ao município de Itupuranga. A alteração proposta visa prorrogar até 31 de dezembro de 2023 o prazo para cumprimento dos encargos da doação, que originalmente era de dois anos, contados a partir da publicação da lei de 28 de 12 de 2017. A flexibilização do termo para o cumprimento dos encargos da doação irá corrigir o prazo inicial que se tornou impraticável. Considerando que a lei estadual em comento é de 2017, e a autorização legislativa municipal para receber a doação só ocorreu em 2019, inibindo, dessa forma, qualquer discussão sobre a possibilidade de reversão da doação, garantido o interesse público já analisado na ocasião da tramitação da lei 17.434 de 2017. Dessa forma, considerando a relevância da matéria, e observada as competências definidas no artigo 80 da RIA-LESC, voto pela aprovação do projeto de lei 301.0 de 2021, no âmbito desta comissão. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito bem, coloco em discussão, não querendo ninguém discutir, em votação. Os favoráveis, pelo menos como estão, caso contrário, se manifestem. aprovado por unanimidade. Era isso que eu tinha, senhor presidente, para relatar. Muito obrigado, deputado Nazareno, pela contribuição. Tenho aqui também dois PLs para relatar, aonde já vou dar início, então, ao PL de número 0299.1 barra 2021, de autoria do governo do Estado, que também autoriza a cessão de uso de imóvel, isso no município de Tubarão. Então, nos termos do artigo 1º do projeto de lei, o Poder Executivo pretende ceder gratuitamente ao município de Tubarão, pelo prazo de 15 anos, o uso do imóvel com área de 750 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculado sobre o número 70754, no segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Tubarão, e cadastrado sobre o número 01863, no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Estado, da Administração SEA, cuja finalidade é a instalação de órgãos vinculados ao Poder Executivo daquele município. Aprovado por unanimidade nas comissões anteriores, CCJ e Finanças. Então, dou voto. No âmbito dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 80 e 144, inciso III, ambos do regimento interno, constata-se que a proposta legislativa apresenta os requisitos do interesse público na medida em que a presente sessão de uso gratuito tem por finalidade abrigar a estrutura administrativa do Poder Executivo naquele município, reduzindo as despesas com aluguéis e dispondo de espaço mais adequado para atendimento ao cidadão. E, portanto, encontra-se apta a regular tramitação neste Parlamento. Anto exposto, então, voto pela aprovação do projeto de lei de número 0.299.1 barra 2021, vez que converge com o atendimento do interesse público em discussão. Não querendo discutir, é em votação. Os que concordam, pelo menos como está, estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, também tenho o projeto de lei número 0.327.0 2021, também de autoria do Governador do Estado, que também autoriza a doação de imóvel no município, agora de Correia Pinto. A matéria obteve pareceres unânimes na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças e Tributação, respectivamente, autuados às páginas 93, 95 e 97, 100, do processo eletrônico, pela admissibilidade de sua tramitação. O voto. Compete a esta comissão pronunciar-se quanto ao interesse público da matéria, em face dos seus campos temáticos, estabelecidos nos incisos 1 a 19, do regimental artigo 80, e, no caso, em tela, especificamente por se tratar de matéria que envolve o patrimônio do Estado no inciso 11. considerando o fato de a matéria ter sido admitida pelas comissões permanentes antecedentes e por convergir com o atendimento do interesse público, uma vez com o referido imóvel, ora doado pelo Estado ao município de Correia Pinto, servirá à implantação de unidade básica de saúde e de espaço para a realização de atividades educacionais. propulgo no voto pela aprovação do projeto de lei de número 0327.0 barra 2021, estando a proposição apta à conclusiva deliberação do plenário desse Poder Legislativo. Em discussão. Não querem discutir. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O deputado Fabiano da Luz vai falar do deputado Sopelsa. Então, nesse momento, devido à Comissão de Agricultura e Pesca estar também no mesmo horário, em reunião, e o deputado Sopelsa, ele é membro dessa comissão e lá também, na sua ausência aqui nesse momento, e ele já tem conversado e acertado com o deputado Fabiano da Luz para relatar o projeto que estava ao seu compromisso de relatar. Então, passo a palavra, nesse momento, ao deputado Fabiano da Luz. Muito bem, obrigado. Bom dia, deputado Valnei Weber. Bom dia, deputado Nazareno, sargento Lima, Omar S. Machado, estava na reunião, não sei se ainda está. Mas, a pedido do deputado Sopelsa, já que eu tenho o cabelo mais parecido do que o dele e de todos os membros desta comissão, o Nazareno falta alguns, o Lima muda volta e meia. Então, vou relatar aqui, senhor presidente, o projeto de resolução 6.7 de 2021, que dispõe sobre a política de gestão de documentos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências em que é autora a mesa diretora da Casa. As questões, sob o ponto de vista da constitucionalidade na Comissão de Justiça, já foram superadas. A iniciativa dá à LESC a capacidade de dispor sobre a política de gestão de documentos, tendo em vista a preservação de arquivos e documentos do Legislativo. A matéria não se descuidou para o alcance dos seus objetivos de apresentar as manifestações das comissões e grupos de trabalho da LESC, sob foco da viabilidade técnica e operacional para a eliminação de documentos das áreas legislativas e administrativas, sem prejudicar ou afrontar a memória parlamentar catarinense, condição essencial e inegociável para esta Casa. ciente que a política de gestão de documentos é ferramenta que ajudará na organização dos documentos e arquivos físicos e eletrônicos da LESC, voto pela aprovação do projeto de resolução 6.7 de 2021. É o parecer, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, deputado Fabiano. Em discussão. Não querendo discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tenho mais dois aqui, extra pauta, presidente. Com permissão do senhor e dos colegas. O primeiro é bem rapidinho, tá? É o 296... Sim. Só faço o questionamento, então, se todos concordam com a solicitação do deputado Fabiano. Hoje nós vamos dar essa chance para ele. Então, é o projeto de lei... De novo, né? De novo, né? Vamos dar essa chance de novo, né? Então, tá bom. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Fabiano. Fico agradecido. Projeto de lei 296.9, 2021, autoriza a cessão de uso de imóveis no município de Ascurra, procedência do governo do Estado. Então, os imóveis são o de número 1.993, de 336 metros quadrados, imóvel de 2.223 metros quadrados, cadastrado no número... matriculado no número 82-81, o imóvel de 600 metros quadrados, sob a matrícula 82-27, o imóvel de 600 metros quadrados, sob a matrícula 82-29, e o imóvel de 600 metros quadrados, na matrícula 82-78. Estes imóveis irão possibilitar ao município a edificação de pontos de apoio ao turista, permitindo melhor acolhida aos ciclistas e caminhantes que frequentam a rota do Circuito de Cicloturismo do Vale Europeu. E o parecer é pela aprovação, senhor presidente. Muito bem, discussão. Não havendo quem querer discutir em votação, quem for favorar, permaneça como está, caso o contrato se manifeste. Aprovado por unanimidade. E o último, senhor presidente, é um pouquinho mais complicado, então, por ordem aqui da minha assessora jurídica, eu devo ler todo o projeto aqui, até porque discorda do parecer de vossa excelência, já vou adiantando isso também. É o 296.9, 2019, esse projeto de lei da deputada Paulinha, que garante à gestante o acesso ao parto cesariano na rede pública ou privada de saúde a partir da 39ª semana de gestação, quando for recomendação médica, bem como com analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal, cuja emenda é autoexplicativa. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, propôs inicialmente o diligenciamento, por meio da Casa Civil, à Secretaria de Estado da Saúde e à Associação Catarinense de Medicina, o que foi aprovado por unanimidade na reunião de 24 de dezembro de 2019. Em resposta ao diligenciamento acima mencionado, advieram informações da Secretaria de Estado da Saúde que se pronunciou contrariamente ao prosseguimento da proposição, alegando, em resumo, o vício de iniciativa e contrariedade ao interesse público e coletivo, sendo a respectiva manifestação resumida pela Secretaria de Estado da Casa Civil. A Secretaria da Saúde encaminhou o ofício informando que a Constituição Estadual da Rede Segonha e Diretoria de Atenção Primária a que se subordina manifestaram-se, por meio de parecer, e ressaltaram os altos índices de parto cirúrgico cesarianas, a importância do acesso à informação, o papel do médico na indicação de parto cirúrgico, a priorização do parto normal nas políticas públicas de saúde, finalizaram ressaltando que o médico tem responsabilidade de indicar o procedimento adequado em cada caso em conjunto com a paciente. Sob o ponto de vista formal, entende-se que há vício de iniciativa no projeto de lei, sob análise, eis que o mesmo pode acarretar aumento de despesa no âmbito do Poder Executivo Estadual. Cabe acrescentar que a proposição envolve a utilização de leitos hospitalares, UTI, UTI neonatal, sem considerar a capacidade atualmente existente e necessidade de ampliação da oferta. Cumpre esclarecer que, para a execução de qualquer tipo de programa, por mais simples que pareça, uma estrutura adequada deverá ser criada em conjunto com uma gama de agentes públicos. Portanto, considera-se inapropriada a proposta no que diz respeito à sua constitucionalidade, por ser incidente em vício de origem. Este posicionamento decorre do disposto do artigo 32, artigo 50, da Carta Estadual, que alberga a separação dos poderes garantindo a autonomia de ação dentro da legalidade a cada um dos poderes, dentro das atividades que lhes são inerentes. Assim sendo, verifica-se que o referido projeto posto à análise incide em criação de programa que atribui competências administrativas no âmbito do poder executivo, iguais àquelas exigidas por ocasião da criação de um órgão público. Da análise dos autos, esta consultoria opina pela inconstitucionalidade do projeto de lei em análise e contrariedade ao interesse público e coletivo conforme disposto na fundamentação jurídica. Inicialmente, destaco a inexistência da citada, ou destaco a existência da citada Rede Segonha no estado de Santa Catarina, que é uma estratégia lançada em 2011 pelo governo federal para proporcionar às mulheres saúde e qualidade de vida, bem-estar durante a gestação, parto, pós-parto e o desenvolvimento da criança até os dois primeiros anos de vida, que possuem as suas diretrizes, os objetivos aí que inclui em todo esse programa. Nesse sentido, peço vênia para dissentir do relator desta comissão e corroborar as manifestações apresentadas pela Secretaria de Estado da Saúde em sua resposta ao diligenciamento proposto, reprisando que, segundo o entendimento manifestado pela consultoria jurídica da SES, o projeto de lei em análise apresenta contrariedade ao interesse público e coletivo, reiterando ainda que a Rede Segonha, conforme acima explicitado, atende aos aspectos abordados no projeto de lei ora em apreciação. Resumindo aqui, senhor presidente, a lei, ela queria dizer que cabe à mãe decidir o parto normal ou a cesariana. E, na verdade, o que nós estamos deixando, mais uma vez, é que o entendimento entre médico e paciente deva prevalecer. Porque, muitas vezes, a mãe, quando entra em trabalho de parto, em função da dor, muitas vezes, pelo próprio equilíbrio emocional dela, ela acaba querendo, de última hora, fazer a cesariana. E a lei está dizendo que ela decide. E, na verdade, é com o médico que deve ser feita esta decisão. Eu uso o próprio exemplo da minha casa, da minha esposa. No primeiro filho, ela teve de parto normal. Porém, segundo o médico, no pós-parto, ela estava com 30% da placenta grudada. No segundo parto, ela queria normal, e o médico disse, não, você já teve problema no primeiro. Então, eu, como teu médico, oriento você a fazer a cesariana. Então, é muito um entendimento médico-paciente. E não é nós, com uma lei, que nós devemos, nós, decidir como é que deve ser esse entendimento do momento do parto. E, corroborando com o parecer da Secretaria de Estado da Saúde, que o parecer é contrário, é que eu estou divergindo do parecer de V. Exª e dando um parecer contrário à tramitação dessa proposta de lei, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado, deputado Fabiano. Queria fazer só uma colocação de que, no entendimento, e que está aqui proposto, é de que, a partir da 39ª semana, com o acompanhamento do médico, que vem acompanhando o paciente ao longo do tempo, e por recomendação médica, aí sim, entendendo-se que tem arrisco, a recomendação médica é pela cirurgia, e não pelo parto normal, gerando um certo desconforto, uma insegurança para o paciente. Então, acho que é muito simples assim. Mas é lógico, respeitamos os nossos entendimentos. Mas, como esse projeto, ele tem como precedência a votação e o parecer do relator deputado Volnei Weber, primeiramente, então, coloco em discussão o relatório proposto pelo deputado Volnei Weber. Em discussão. Sargento Lima. Muito bem, com a palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, eu entendo as duas formas ali de se enxergar a coisa, mas a gente tem que tentar, assim, ser bastante justo mesmo. Entendo até qual foi a proposta da deputada Paulinha, e até o parecer do senhor, eu compreendo ele bem, se a gente olhar por uma ótica, assim, de quem tem até contato com o médico ao longo de todo o período de gestação. O que diverge muito e afasta-se muito da realidade daquilo que a gente vive numa sociedade que não tem acesso a esse acompanhamento durante todo o período dos nove meses. Muitas vezes, a mãe, ela vai ter contato com o médico que vai atender o parque dela naquele dia do parque. Isso é a grande... Isso, eu estou falando do grosso das pessoas, das mães que são atendidas realmente. É óbvio também que existe uma cota paga ao SUS pela indução do parto feito de forma natural, sem ser pela cesariana, o parto normal ali. E isso também acontece. Então, nessas unidades hospitalares, eu entendo a proposta da deputada Paulinha, o entendimento do senhor, até por olhar um pouco por esse lado também, de que o médico vai induzir essa situação de parto normal até os 45 do segundo tempo, quando ele vê que a pessoa vai morrer, aí sim ele parte para outra, porque se recebe recurso, dinheiro por cota de número de partos normais feito dentro da maternidade. E isso é uma... E por isso a gente tem que olhar a coisa como um todo, não olhar somente a nossa realidade ou a realidade daqueles que podem ter uma gestação acompanhada por um único profissional durante todo o tempo. eu vou, com máxima vênia e respeito que eu tenho por vossa excelência e pelo deputado Paulinha, eu vou acompanhar ali o entendimento do deputado Fabiano da Luz, justamente por observar por outro motivo e para fazer justiça por um voto que nós fizemos nessa casa ontem, que ficou muito claro que o Legislativo não deve se intrometer nesse tipo de coisa por uma esmagadora maioria de votos ontem de um projeto do deputado Márcio Machado, que foi apresentado ontem aqui, sabe? Então ficou claro para a gente ontem isso aqui que para o esmagadora maioria de votos ficou claro que nós não devemos colocar o nosso pezinho para dentro de hospital para deliberar acerca de assunto nenhum, que isso sim é um acerto entre o médico e o paciente. Ontem nós vimos ali a situação que foi o avanço da tentativa de se emplacar um projeto de colocar preferencialmente pessoas que sofrem de diabetes na hora de fazer o seu exame médico em jejum de manhã ali, meu Deus, isso aqui foi discutido amplamente aqui dentro, todo mundo se colocou o contrário e eu vou acompanhar o entendimento de ontem, me fiz convencido pelos deputados ontem e vou fazer me convencido ali pelo voto do deputado do Fabiano da Luz e vou divergir hoje aqui, não vou acompanhar o voto ali do relator hoje, com mais respeito até em vossa excelência, tanto que eu admiro o trabalho do senhor, eu sei que o senhor olhou para uma outra ótica, foi para aquela primeira explicação, mas na verdade a realidade do Brasil é outra, a realidade das mães que são atendidas na sua grande maioria ali é outra realidade, não é essa de quem tem um parto acompanhado pelo mesmo profissional durante todo o período e a gente sabe muito bem que o SUS ele paga uma cota para o hospital pela indução do parto feito de forma natural ali. Seria isso, senhor presidente. Continuo ainda em discussão. Respeitando também o nosso presidente, mas eu fico com o parecer do Fabiano. Muito bem. Então, dando continuidade, é lógico que a democracia é os entendimentos e a nossa soma de ideias é o que faz com que nós crescemos, com todo o respeito. Só fazendo um breve comentário ainda, que é lógico que quando a mãe chega ao hospital, mesmo que ela chegue lá e nunca teve um acesso lá, mas ela tem os exames pré-natal, tem todo aquele acompanhamento que teve lá no município, na prefeitura, enfim, é lógico que ela não chega assim de uma hora para a outra sem documento, sem nada, e o médico vai mais... Mas como vivemos aqui num espírito democrático, num ambiente onde temos o respeito, o entendimento e, para isso, estamos aqui. Então, ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. nós estamos votando ao parecer do senhor, não é? Oi? Nós estamos votando do senhor, nós estamos votando agora. Exatamente. Sim, senhor. Então, nesse momento, prevalece o relatório... Oi? Então, prevalece, Então, daqui para a frente, o voto vista do deputado Fabiano e coloco em votação os que concordam e permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. aprovado por maioria. O deputado Márcio pediu para incluir esse extra-pauta também, que é o lado de sessão de uso. Já? Deputado Márcio Machado. Bom dia, deputado Márcio. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas deputados que nos assistem também. Deputado Márcio tem aqui solicitado também a possibilidade de inclusão do PL 0245.9 2021 como extra-pauta. Consulto os companheiros da possibilidade. Os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado então. Então, já na sequência, passo a palavra ao nobre companheiro deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente os nobres colegas que nos assistem também pelos canais respectivos. Projeto, é um projeto que não é polêmico, é um projeto que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Botuverá, da Lavra do governador do estado. Ele é um projeto que busca autorizar a cessão de uso pelo prazo de 20 anos de imóvel de uma área que corresponde a 3 mil metros quadrados com benfeitoria e a verbada daí sobre a matrícula que está no relatório para a Prefeitura. A justificativa do governo é de regularizar a situação de fato já consolidada, consistente na manutenção e no pleno desenvolvimento das atividades de uma unidade escolar. Nesta feita, o relatório é pela aprovação aqui na comissão e tramitação do mesmo para a posterior deliberação em plenário. Muito bem. Em discussão. Não querendo discutir, em votação. Os favoráveis para as primeiras como estão, que as contrárias se manifestem, aprovado por unanimidade. Consulto, neste momento, se alguns dos senhores queiram fazer uso da palavra. Não havendo mais assuntos a tratar, então, e nem quem queira usar da palavra, eu declaro encerrada a presente reunião e desejo a todos um bom dia de trabalho. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.